Olá galera do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, sou o Isaac. Hoje eu vou falar a origem de um vilão, vou continuar a série da origem dos vilões, a história. Hoje eu vou falar de um vilão muito excêntrico da The Orcs e também de outro livro de contos de fadas. Humble with Chills Queen. Humble with Chills Queen, contos de fadas. Esta é Humble with Chills Queen. Informação escrita por os irmãos Queen, publicado em 1812. Episódio central, Terminators da Guider. Humble with Chills Queen é um conto de fadas apresentado pela série ABC, Onze Uppan a Time, originalmente na Alemanha, onde ele é conhecido como Humble with Chills Queen. O conto foi coletado pelos irmãos Queen, originalmente publicado na edição de 1812. The Shoulders and Rose Holt Tellers, conto para a infância e para o lar, sendo revisado e editado posteriormente. História. Para impressionar o rei com o objetivo de fazer o príncipe se casar com sua filha, um moleiro bastante pobre mente e diz que ela é capaz de fiar palha e transformá-la em ouro. O rei chama a moça e fecha numa torre com palhas e uma roda de fiar. Exige-lhe que ela transforme a palha em ouro até amanhã. Durante três noites, aparece um doente no quarto e transforma toda a palha em ouro em troca do seu colar. Na noite seguinte, pede a ele o seu anel. Na terceira noite, quando ela não tinha nada para lhe dar, o doente cumpre essa função em troca do primeiro filho que a moça desce à luz. O rei fica tão impressionado que decide se casar com ela. Mas quando nasce o primeiro filho do casal do doente, regressa para reclamar o seu pagamento. Agora, Daniel, dá-me o que me detestes. Toda a sua riqueza. Se esta deixasse ficar com a criança. O doente recusa, mas por fim aceita desistir da sua existência, mas cria outra exigência. Se a rainha conseguisse admirar seu nome em três dias, no primeiro dia ela falhou. Mas antes da segunda noite, o seu mensageiro ouve o doente assaltar a volta de uma fogueira e a cantar. Existe muitas variações nas canções, mas dá mais com a ideia. Hoje eu frito, amanhã eu cozinho. Depois de amanhã será o meu filho da rainha. Coisa boa é ninguém saber. Que meu nome é Rampel Chilsky. Quando o doente foi ter com a rainha no terceiro dia, ela revela o nome dele, Rampel Chilsky. Ele perde seu negócio. Na edição de 1812, O Conto dos Irmãos Ruins, depois disso, Rampel Chilsky foge sangrado e nunca mais regressa. O final foi revisto em uma edição de 1858 para uma missão mais macabra, onde Rampel Chilsky, cego de raiva, se divide em dois. Na versão original do filme, o doente voa pela janela numa panela. A adaptação da série Rampel Chilsky é um senhor das trevas. Coroa é a filha do Moeiro e ela se casa com o príncipe e não o rei. Ela pediu ao Rampel Chilsky que ensinasse mágica e não fique a cipalha em ouro por ela. O acordo requeria a primeira filha da coroa, mas agora foi alterado o benefício coroada. O rei chama Xavier, o príncipe chama Harold, o bebê chama Regina e não é o primogênito de Goa. Sendo que o menino se chama Zelena, fruto de outro relacionamento passado. Rampel Chilsky vira um homem bom graças a sua paixão pela princesa bela. Então, mas agora em Rampel Chilsky em Chueck. Rampel Chilsky. Chueck em terceiro. Em Chueck terceiro, Rampel Chilsky é visto em um bar quando o príncipe encantado é uma novela. Rampel Chilsky é visto aqui e completamente diferente ao quarto filme. No entanto, não se sabe se ele parece mais jovem, então em Chueck 4 fez mágica e mudou seu olhar. Ou se ele não é ainda o mesmo Rampel. Chueck 4, para sempre. Rampel Chilsky é o principal antagonista do filme final. No começo, ele vive em o que parece ser um parque de caravana. Onde o rei e a rainha de tão tão distante visitá-lo. A esperança é que ele possa ajudar a libertar Fiona da sua maldição. Antes que ele possa assinar o contrário, é revelado que Fiona foi rescatada por Chueck. E assim, a ajuda de Rampel não é mais necessária. Furioso, ele disse que o Chueck nunca existiu. Mais tarde, vê-se que ele ainda vive em um estilo de vida limpador-like. Quando ele é pego comendo fora da caixa de um restaurante, houve o erring, Fiona e o argumento de Chueck, o que resultou em Chueck desejando que ele era um ogro real de novo. Ele monta uma armadilha para trás de Chueck, para uma conversa e finalmente assinar um acordo. Onde ele pode ser um ogro real. Por um dia, em troca de todos os dias de seu passado. Rampel escolhe o dia em que Chueck nasceu, na tentativa de apagá-lo da linha do tempo. Na futura alternativa, Rampel te diz que é agora o rei dele. Tão tão distante como o ex-rei Hayan Shaw, risgado no contrato original. Chamuscado no contrato original para fazer seus problemas desaparecer. Eles levando-o a se desaparecer. Ele é mostrado para ser um rei egoísta. Como ele é dono de um grande e luxuoso castelo. Enquanto o resto da terra é estéreo e sem brilho, ele passa a maior parte do seu reinado tentando capturar os ogros. Que eles contratam a assistência de Pierre Pierre para determinar a captura de Chueck. Ele oferece o The Out of a Lifetime, o contrato da vida, como uma recompensa para qualquer um que possa trazê-lo para o castelo. Virando-se em Chueck, usa a recompensa para libertar os ogros para grande alívio de Rampel Shusk. Ele anteriormente ameaçou Chueck e não poderia usar o acordo para obter a sua antiga vida devota. Rampel tenta provocar uma briga entre Fionn e Chueck e do dragão. A que tinha sido manter trancada em seu castelo universal. Alternativa The Rampel, utilizando a análise, acaba quando ele é prendido por um ogro. Chueck e Fionn compartilham o verdadeiro beijo do amor, quebrem o seu contrato e causam o Rampel para cair no abismo. Sua morte no universo alternativo parecia não ter efeito. Sobre o original, como no final do filme, ele está preso em uma gaiola. Cristino, seu plano mal falha e é visto preso em uma gaiola. Então, gente, essas são as duas histórias do Rampel Shusk. Um é o conto de fadas no livro e o outro é na versão do filme Chueck 4. Chueck 4 é o final. O Shusk 4 é para sempre. Este foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comentem, compartilhem e dão muitos likes. Eu sou o Isaac e tchau. Tchau.